A minha primeira vez na verdade eu fui encurralado pela minha prima. Ela sempre demonstrou vontade de ficar comigo. Aí um belo dia eu estava no meu quarto sozinha, ela entrou, me agarrou e fez tudo que quis. Essa é a verdade. Aí depois dali foi tudo mais fácil. O problema é que depois que a gente aprende, depois da primeira vez, que é sempre. O problema é que depois que a gente aprende, depois que a gente aprende, depois que a gente aprende,